Não bata na porta 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 Relaxa Eu não vou contar pra ninguém E você gritou que nem uma menininha A gente ainda tem mais dois quarteirões pra andar Mas eu não bata na porta Não bata na porta Não bata na porta Não bata na porta Eu não bata na porta Atenção Entrar em contato com a central Não bata na porta 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 Eu não bata na porta As autoridades Eu não bata na porta Não bata no festival Eu não bata na porta Eu não bata na porta Não bata na porta Oi Eu bata na porta Eu bata na porta Não bata na porta Eu 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 bata na porta Não bata na porta Casa do terror Eu bata na porta 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 Jenna Eu bata na porta Eu bata na porta Jenna? Jenna, jenna, jenna Alô! Ali! Peraí, o que está acontecendo? Eu não sei. Vem, vambora. Jena! Se isso for uma pegadinha, você tem que parar! É sério! Meu Deus, vem! Grace, espera! A gente não sabe o que tem ali! Vem! Que saco! Que saco! Grace! 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 Escuta! Tá vendo isso? Ali! Tá vindo dali! Ok, acho melhor a gente pedir ajuda! É, eu concordo com ela! Não, não! Pera! Se alguém pegou a Jena e a gente for embora, eu perco a minha irmã! Tá, e se não for a Jena zoando a gente e alguém realmente está com ela, o que você espera que a gente faça? Olha! Olha, vocês fazem o que quiserem! Olha, vocês fazem o que quiserem, mas eu vou atrás da minha irmã! Grace, calma aí! Olha, eu vou criar uma conversa em grupo e quem achar a Jena avisa os outros! Não, a gente não vai! Sidney, a gente tem que ir! Não, não tem não! Olha aqui! Se acontecer alguma coisa, eu não quero ter que chegar pra polícia e falar que a gente fugiu sem fazer nada! Tá, mas e se... E se for verdade? Como assim? Gente, vocês viram o sangue na porta e ouviram aquele barulho e se... Ai, sei lá! É só uma historinha! Sidney, tá? Então como você explica aquilo? Não, não! Escuta! Eu não sei o que tá rolando aqui, mas eu te prometo! O não bata nunca não é real, entendeu? Vocês dois... Querem um momento a sós? Ou dá pra ir? Dá! O que é isso? Vamos! Jena! Jenna! Por aqui. Tá, e agora? Acho melhor a gente se separar. Nem ferrando. Isso nunca dá certo pra ninguém. Vem por aqui. Espera! Vem por aqui. Jenna! Calma. Por aqui. Por aqui. Gente, eu... Achei o celular da Jenna. Achei o celular da gente. Eu estou com o celular dela. Você está com ela? Você é a sua cena? Sidney! Alô? Alô? Sidney! É a voz da Sidney! Sidney! Cadê você? Sidney! O que está acontecendo? Sidney! O que aconteceu? Eu não sei. Vem. Por aqui. Sidney, fala pra gente onde você está! O que aconteceu? Sidney! Onde você está? Sidney! Sidney! Você está assustando a gente! Sidney! 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 Segini! Socorro, por favor Alguém me ajuda, ele está me matando Por favor Segini! 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 Por favor Me ajuda É sério Por que ninguém me ajuda? Não, 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 não 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 Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Não, eu. A gente tem que sair daqui. Eu tenho que achar minha irmã. Grace? Grace! Grace? Gavin! 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 O que aconteceu? Olha, tem fogo! Tem fogo! Falta o lugar! Tem fogo! Grace, Grace, não tem fogo nenhum! Não pode ser! Olha, vai em todo lugar! O que você quer? Eu vou tirar a gente daqui! Vem! 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 Oh, peraí, peraí! Você tem que me ajudar! Não! Não, não, não! Para! Para! Não é melhor esperar a polícia E falar o que pra eles? Labirinto de Fer Tá pegando fogo, tá pegando fogo Não tem fogo nenhum O que você tá vendo, o fogo, não é real O que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo comigo? O que você tá acontecendo? O que você tá acontecendo? O que você tá acontecendo? É... E nem o que ele fez com a Sydney Mas tá com a Gina E eu abandonei a minha irmã Eu só... Eu deixei a minha irmã lá Eu deixei a minha irmã Me escuta A gente tá fazendo o que pode por ela Ok? Ela é inteligente, não é? É... E parece que ela não tem medo de nada A gente vai encontrar E vai conseguir ajuda Kevin Eu te procurei em tudo que é lugar Kevin O que aconteceu? Amy, fica longe Por que você tá fugindo de mim? Fica longe de mim O que que tá acontecendo? Me fala o que tá acontecendo Eu não tô entendendo Não! Vá embora! Kevin! Kevin! Por favor O que que você quer de mim? Kevin! O que tá acontecendo? O que você quer de mim? Kevin, por favor O que tá acontecendo? Kevin, me fala O que tá acontecendo? Kevin? Ah! 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 Kevin! Não! Kevin! Não! Ah! 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 Não! 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 Gavin! Não faz isso comigo, Gavin! Não faz isso comigo! Gavin! 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 Vamos! Corre! Ele vai matar todo mundo, não vai? Não! Não, ele não vai, não! Não vai matar mais ninguém, tá? Me escuta! Como você disse, a gente vai conseguir ajuda! Olha, a gente vai até a polícia e vai contar tudo! E aí a gente vai encontrar a Jenna! Com licença, eu sei que... Grace! Grace! Grace, não! Grace! Para aí! Unidades próximas, compareçam ao local. Atenção, unidades. Uma ambulância se dirigindo ao local. E agora? O que a gente faz? Aquela coisa não vai deixar a gente pedir ajuda. Tá, mas e aí? A gente vai esperar ele vir atrás da gente? Não, a gente pode... A gente pode ligar, pode usar o celular. Cadê? Não, 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 não! Que foi? Ai, que droga! Acho que caiu no labirinto. Ai, merda! O meu tá aqui! O meu tá aqui! É agora que vai gerar esse ataque! Ai, meu Deus! 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 Não, não! Ai, meu Deus! Ai, não! Ai, meu Deus! Por aqui! Tudo bem? O que você viu lá? Eu vi... Eu vi um cachorro, um... O Doberman, eu acho, mas... Os olhos dele estavam... A gente tem que continuar. Peraí, eu preciso de um minuto. A gente tem que ir. Um minuto. Ponto em mim, a gente tem que continuar. Vamos lá. Mas e se aquela coisa estiver esperando a gente? Não é de verdade, tá? Aquele fogo... Os cachorros todos... Talvez ninguém se machuque se a gente não acreditar. E se a gente não tiver medo... Tá? A gente só tem que... Tô vindo! Tô atrás da gente! Gracie, para! O que foi? O que você tá vendo? Cachorros... Um monte deles... Gracie, a gente tem que ir. Ele tá vindo! Ele tá vindo! Se protege, Lia! Vai, sobe! Rápido! Vai, Lia! Sobe! Sobe! Gracie! Gracie, venha! O que aconteceu? Eu não sei. Ele quer vocês aqui pra que a gente veja o quê? Vejam ele me matando. Não! Não! Ninguém mais vai morrer, tá? Meu Deus, você tá sangrando! Essa vai ser a menor das suas preocupações. Cala a boca, ok? Cala a boca! Calma! Calma, respira. Calma. Fica quietinha, tá? Calma. Calma. Por enquanto vai ter que se virar com isso, tá? Tá. Você tá com o celular? Eles não me deixam usar. A gente não devia ter partido naquela porta. Para, não! O quê? Vocês não tão vendo? Os vermes. Os insetos. Vocês não tão vendo? Nada disso faz sentido. Por que ele tá fazendo isso? Pra se alimentar dos nossos medos. Olha. Fica calma, tá bom? A gente vai sair dessa. Não tem saída. Peggy! Para! Peggy! 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 Me ajuda! Não! 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 Peggy. Peggy! Me ajuda! Me ajuda! Regra! Me ajuda! Vem! Bora! Vai! Vai rápido! Vai! Corre! Não! Entrem aqui! Eu sei o que está acontecendo! Entrem aqui! Ah, não! Vem! Vem! Depende! Eu vou guardar vocês! Entrem! a opção melhora do principal problemas! Entrem! É melhor! escutay! Pra onde a gente tá indo? Temos que cuidar dessa perna. Caramba. O que é isso? Eu tava lá. Há exatos 30 anos. Fui eu quem encontrou os adolescentes. Nunca abasta. Assassinatos misteriosos em Alto Ridge. Os das histórias de vocês, toda vez que chega essa época do ano. Eu tentei contar a todo mundo, eu tentei avisar, mas ninguém prestou atenção em mim. Eles acharam que ver aquelas crianças daquele jeito mexeram com a minha cabeça, me deixando instável. Acharam que eu tava louco. Mas eu não tava, não. Só que eu comecei a pensar a mesma coisa. A acreditar neles. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Aí vocês duas apareceram. Vocês e aqueles seus amigos. Peraí, cê tava vigiando a casa? Eu vigio aquela casa todo Halloween, desde as mortes. Pra ver se aconteceria de novo. Cê sabia que podia acontecer? Por que não parou a gente? Porque eu tinha que descobrir se eu tava louco ou não. Meus amigos morreram por sua causa, que estrava todo mundo. Ei, galera, para com isso. Lia! O que quer fazer? Matar a gente, é? Você já fez isso. Espera. Para, pá. O que foi? Para o carro. Tá bom. Ok, ok. Gina! 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 Grace! Ei, espera aí! Grace, espera, não é a Gina! Grace! Grace, precisa me escutar, não era a Gina. Eu sei o que eu vi, tá bom? É a Gina! Não, não é, eu também vi, era aquela coisa. Não é a Gina, tá? Tem que ser ela! Grace, Grace! O que foi? Eu nunca mentiria pra você, ok? E eu vou fazer o que for preciso pra encontrar a sua irmã, mas aquilo que você viu não é a Gina. Não é ela, ok? Mas, Lia... E vamos sair daqui antes que ele encontre a gente. E vamos sair daqui antes que ele encontre a gente. O jeito de sobreviver a esta noite, ou não? Ok, vamos começar dando uma olhada nessa perna. Vamos cuidar disso. Venham comigo. Vamos, vamos andando. Devagar. Vai ficar tudo bem. Erkê, vai ficar tudo bem. O que é isso? Erk, venha. Vamos. Senta um pouco. Como está? Doendo. Calma, calma. Senta aí, senta. Está piorando. Quer saber? Eu vou colocar um pouquinho disso aqui para evitar a infecção. Fala aí, por que a gente? Você vigia a casa todo Halloween há 30 anos. E nunca nada aconteceu. Por que hoje foi diferente? Segura isso. Está vendo essa porta? É bem estranha, não é? Essa porta vem de uma casa no Centro-Oeste. Encontraram quatro adolescentes mortos lá. Isso foi em 1952. E depois, mais três em 1964. Desculpa. Olha isso aqui. Em 1949, mesma porta, num tipo de armazém, a 320 quilômetros daqui encontraram seis corpos mutilados lá dentro. Foram encontrados bem na noite de Halloween. Foi o registro mais antigo que consegui encontrar. Você sabe tudo isso. Por que não destruiu a porta? Se livra logo dessa merda. Eu não sei. Parte de mim. Não. Não queria acreditar que era verdade. Como poderia ser? Não. 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 Isso não responde a pergunta. Por que hoje? Por que? Por que a gente? Tinha sangue lá? O quê? Quando eu encontrei aqueles corpos, tinha sangue na porta. Eu vi quando a garota fantasiada de diabinha subiu na cerca. Parece que ela se machucou. Essa era a Jenna. Você viu a Jenna? Tá. Me diz o que aconteceu com ela. Me diz o que aconteceu com ela. A gente tem que falar mais baixo. Tá bom? Falar mais baixo. Em um minuto ela estava ali e no outro tinha sumido. Como assim sumido? Quando vocês fugiram da porta, ela simplesmente não estava mais lá. Ela desapareceu. Como? Ele estava afastando a gente. Aquele negócio estava afastando a gente porque... Ele quer que a gente fique bem longe daquela casa. Grace. Aonde você vai? Me dá o frasco. Não, não, não. Vai me dar o frasco. Grace, o que está fazendo? O que vai fazer? Eu vou atrás da... Não! 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 Lia! Lia! Resista, Lia! Resista! Grace! Você precisa me salvar! Tira! Eu ouvi a minha irmã! Se ouviu mesmo, vai até lá! Mas tenha certeza de que é ela! Vai atrás da sua irmã! Eu vou atrás da Lia! Vai! Lia! Tira! Eu vou te salvar! Tira! Tira! Pra onde você foi? Tira! 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 Por que, Gracie? Por que você não me sofreu? Por que, Gracie? Por que você não me sofreu? Você não é minha mãe. Por que você me deixou queimar? Socorro! Vão achar que você é louca, Gracie. Você não é de verdade. Se prenderem você, menina, como vai encontrar sua irmã, hein? Não! 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 Liria! 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 Fica calma, fica calma, eu estou aqui. Escuta, escuta! Segura isso, com as duas mãos. Eu não consigo ver, mas você consegue. Eu quero que você atire no desgraçado, entendeu? Liria! 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 Não, não. Eu não deveria estar dentro de você. Ah, é porque eu estava lá. Eu estava lá quando eles bateram. Não, não. Fica longe de mim. Fica longe de mim! Fica longe de mim! Você não é de verdade. Não, eu não. Ok. Não é mesmo. Não... Eu não tenho medo. Não, eu não. Eu não fui para tudo. Eu não estou ligado. Eu não estou ligado. Não, eu não vouDR. Eu não vou, eu não vou, mas eu não vou. Eu não estou ligado para mim. Ai, caramba. Vamos lá. Você não é de verdade. Não é mesmo. Ai, caramba. Como se sente sabendo que sua mãe e sua irmã estão mortas por sua causa? Ela não está morta. A Tina, não. Está morta. Seus amigos estão todos mortos por sua causa. A Lia, a sua irmã, as mortes deles são culpa sua, Grace. Você devia se matar logo. É metá-a-a-dô-r. E saiba que eu adoraria ajudar você. Elas não estão mortas. Ela não está morta. Cheeno! Grace Grace Jenna Jenna Eu tô indo, Jenna Eu tô indo Não é indo Não é real Eu não tô com medo Não tô com medo Não tô com medo Eu não tô com medo Não tô com medo Grace Grace, o que tá acontecendo? Você tá bem? Eu tô bem Eu tô bem Você acha que vai conseguir me queimar? Seu desgraçado! Quem vai queimar é você E você e essa maldita dessa força? Ah! 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 Jenna! O que tá acontecendo? Fala comigo! Você tem que ir embora Antes que seja tarde demais Ok Não Não! Ok Jenna! Jenna! Eu não vou te deixar! A gente vai sair dessa! A gente vai sair dessa! Jenna! Por que você não tá me respondendo? Jenna! Jenna, eu tô indo! Fala comigo, Jenna! Não Não, 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 não! Jenna, fala comigo! Jenna, por favor! Jenna! Sai! Acorda! Meu Deus! Me escuta! Me escuta! Você nunca teve medo de nada a vida toda! Tá, então! Existe! Existe, Jenna! Existe! Isso! 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 Agora me escuta! Eu vou ter que te tirar daí, tá bom? E vai doer! Mas você vai ter que aguentar, tá? Tá? Ai! Eu sei, meu amor, eu sei! Ai! Annie! Fence! Atrás de você! Não! Não vai dar bem! Não! Fence! Vai embora! A gente vai ficar junto! Fence! Não dá bem! Fence! Me deixa aqui! Fence! Fence! Aguenta firme! Tira! Fence! 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 Não, 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 Gracie! Gracie, não! Não! Gracie, não! Não, Gracie, não! Gracie! Gracie! Não, não, não! Deixe ele mais! Volta, minha irmã! Não, sai daqui! Seu desgraçado! Eu vou matar você! Não! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Não, não, não. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho. Eu não tenho medo. Oh! Você quer se alimentar do meu medo Mas não vai dar Eu não tenho medo Todos nós morremos por sua causa Agora é a sua vez, Jenna Por que você bateu na porta, Jenna? Porque logo você vai sobreviver Mia! Fica longe dela! A gente não tem medo de você, desgraçado Não! 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 Não se preocupe, o sangue não é seu Toma! Acaba com ele Tem que acabar com isso pra nunca mais acontecer Eu vou morrer de qualquer jeito Eu prefiro Eu prefiro morrer ajudando Você tem que fazer isso Pela Grace Você tem medo de morrer? Jenna Jenna, atira Aperta o gatilho Atira agora Fala aí, cê tá gostando? Fala aí, cê tá gostando? Não Não! Fala isso Não! Não! Ai,as... Não! 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 Eu consegui, Grace Eu matei aquele desgraçado Atenção, eu preciso de um paramédico aqui imediatamente Deixem o caminho livre, a ambulância vai chegar Vamos logo Preservando nossa arquitetura histórica salvagem do lado sul Atenção 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 Atenção